E teve goleiro brilhando no Grupo B também, não teve, Diego? Teve sim, só vamos acompanhar aqui no telão as imagens, foi o goleiro Alex de Pinheirau, ele fez três gols ontem, três gols, Pinheirau estava jogando de laranja, jogo pelo Grupo B, sétima rodada, jogo no ginásio municipal de Coatins, mas era contra a Resende, aquela punição de Resende em jogo neutro, portão fechado. Resende fez o primeiro gol do jogo, mas Pinheirau virou e depois disso não ficou mais em desvantagem, contando com os gols do goleiro Alex. Final, vitória de Pinheirau, 5x3, com esse resultado Pinheirau não sai da lanterna do grupo, mas agora segue mais vivo na luta pela classificação. Resende permanece em quarto lugar, Alex de Pinheirau brilhando nessa vitória do time importante fora de casa.